Em favor dos países do terceiro mundo Quebrado a quilombo, são vários neguinho Quebrado a função, ninguém tá sozinho Paulada na pedra, o fim do caminho A rua atrai, não roda moinho O chapa de moto, mulher na garupa Com os homens da lei, ninguém se preocupa Quem tem uma peça, não tem o colete Menor de motoca e sem capacete Olhares de fora, não vê a quebrada Somente o da Atena e o Águia Dourada As quadras sem trave, tão abandonada Pudor pra alguns, é pura piada Sem M, E, D, O Alivia a neurose, na meia os B, O O gueto anda tão só E o medo, o vento, leva que nem pó Ninguém vai se render Os moleque tão pronto pra tombar Não tem nada a perder Decidido que nem homem bomba Ninguém vai se render Os moleque são zica desde cedo Não tem nada a perder Sem grana, sem drama, sem medo Seja trabalhador ou moleque psico Ambos perderam o medo de ser rico Tantos, saqueou, não temeram Prantos, pelos filhos que morreram Sem medo, a coragem então vem Na quebrada não tem superman Ter coragem é bom, eu sei Mas eles tem o colete, a farda e as leis Mas o medo se desfaz Adolescentes não temem seus pais Rebeldias sem motivo Tipo, sexo sem preservativo Tipo, não temem a gravidez Meninas são mães, maridos no xadrez Por aqui não temer é o jeito Postura que tem os seus efeitos Ninguém vai se render Os moleque tão pronto pra tombar Não tem nada a perder Decidido que nem homem bomba Ninguém vai se render Os moleque são zica desde cedo Não tem nada a perder Sem grana, sem drama, sem medo O que você faz quando você está trabalhando? Ah, eu fico vendo seus cossos lá, senhor Você anda armado? Oi? Você anda armado? Já E você estuda até que certo? Até que certo Você sabe de mim? Sim, muito não, mas eu mesmo Como foi? Só com medo de saltar, né? Minha ali só foi de grau O que você esquece? Ah, eu entendi bem mesmo Minha ali só foi... Eu me entendi uma salva na rua O que você sente quando você está saltando depois da rua? Eu me senti a vontade de roubar ela Você tem medo de morrer cedo? Oi? Eu teigo ficou isto Eu me senti a vontade de me Obrigado.